Fala galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo de Diabro! E nesse episódio galera, vamos dar continuidade aonde a gente parou, que foi no ferreiro cair, beleza? Não esqueça de deixar aquele like, comentar, compartilhar, se inscrever se não for inscrito e só para nem macaco nele galera! Bora continuar aí, espero que vocês gostem do vídeo, até o próximo vídeo aí galera! E curta o vídeo, fica com o vídeo, é nóis! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?